Apenas um detalhe separa Maurício de virar reforço do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz esse bastidor e fala também sobre as chances de Fábio Carilli virar técnico do Corinthians. Por que Neymar esteve no Maracanã assistindo a um jogo do Flamengo? Bora contar também sobre um reforço surpresa no Cruzeiro com direito ao anúncio do Fico do Matheus Pereira. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e uma história curiosa. O pai de Rodrigo Gaon passou a seguir o São Paulo nas redes sociais, causando enorme confusão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu clube do coração. Quero contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento do melhor site de apostas esportivas da América do Sul, a Betisul. E o melhor vem agora. Eles prepararam uma promoção espetacular, 150% de bônus no valor do seu depósito. Ou seja, se você depositar R$600, passa a ter até como valor máximo de bônus R$900. Nicola, não tenho R$600 para depositar, não tem problema. Na Betisul você pode fazer suas apostas e depósitos a partir de R$1, ainda assim vai ter 150% de bônus. Você sabe que nessa sexta-feira tem abertura da EUR, com direito a uma partida super legal entre a Alemanha e Escócia. Dá uma olhada nas cotações especiais que a Betisul preparou para vocês. Vitória da Alemanha pagando R$1,27, um empate pagando R$5,22 e a vitória da Escócia pagando R$8,85. Vou de vitória da Alemanha, jogando dentro de casa, para mim bastante favorita. Importante contar para vocês que ainda dá para apostar nessa sexta-feira. No campeonato argentino com Boca Juniors e Vélez, vou de vitória do Boca. Tem partidas da Série B, para mim o Operário e Santos empatam e o Havaí vence o Guarani. Para aproveitar esse bônus de 150% na Betisul, é super simples, tem link na descrição do vídeo e no comentário. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e utiliza o promo code NICOLA. Dessa maneira você já está participando. Importante contar que o valor máximo de bônus é de R$900, mas você pode fazer depósitos a partir de R$1. Site super confiável, atendimento 24 horas por dia e sempre as melhores odds. Só para completar, lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que os quatro primeiros colocados do Brasileirão, depois do fechamento da rodada, venceram. Flamengo e Bahia têm 17 pontos. Botafogo e Atlético Paranense têm 16. São Paulo caiu para o quinto lugar com 14. Depois do empate contra o Internacional, 0x0 em Criciúma. O Palmeiras, que venceu o Vasco por 2x0, tem os mesmos 14 pontos, mas perde nos critérios de desempate e aparece no sexto lugar. Por falar no Verdão, vitória por 2x0 contra o Vasco, teve Dudu no banco de reservas. Ele nem sequer participou do processo de aquecimento, frustrando alguns torcedores. O Abel Ferreira, depois da partida, explicou, abre aspas, O Dudu ainda não se sente 100% confortável. Há algumas coisas que ainda o incomodam, mas ele pediu para estar junto com a equipe. Óbvio que eu aceitei, fecha aspas. Bora contar uma curiosidade sobre Cristiano Ronaldo, que desembarcou nessa quinta-feira na Alemanha para a disputa da Euro, usando uma marca brasileira. Trata-se da Avanutri. É uma empresa do Rio de Janeiro, líder no país em recuperação muscular, Cristiano Ronaldo, que já havia adotado os produtos da empresa brasileira durante o seu dia a dia na Arábia Saudita. Para completar o giro de notícias, preciso falar da minha portuguesa, que estreia nesse sábado contra o Juventus, na Rua Javari, Copa Paulista. A partida está marcada para as 15 horas e quando eu pensei que poderia voltar a ver meu time no estádio, fui descobrir que todos os ingressos para a torcida visitante já estão esgotados. Estou pensando em ir na torcida do Juventus, mas aí não vou poder gritar gol, enfim. Vou ver o que eu faço. Bora falar agora sobre o Neymar e explicar por que ele esteve assistindo ao jogo do Flamengo. Vitória por 2x1 contra o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Maracanã. O Neymar foi visto numa das tribunas. Depois da partida ainda desceu ao vestiário e conversou com vários atletas, em especial com o Davi Luiz, seu ex-companheiro de seleção brasileira. Não é a primeira vez que Neymar e Flamengo namoram de forma pública. No dia anterior, o Neymar já havia publicado uma foto vestindo a camisa 10 do Flamengo com o nome do Gabigol nas costas. O Gabigol ainda respondeu dizendo que caiu bem no atacante que se recupera de lesão. Em outros momentos, o Neymar já declarou vontade de um dia jogar no Flamengo. Marcos Braz foi perguntado sobre a chance de o Flamengo contratar o atleta do Awilau. A frase do Braz é a seguinte, abre aspas, qualquer jogador do tamanho dele seria bem-vindo aqui, mas o Neymar tem contrato ainda longo, onde está. Nesse momento, é muita loucura pensar em contratação. Até injusto a gente chegar a fazer qualquer brincadeira em relação a isso. Mas ficamos felizes com a visita dele. Tomara que ele se recupere logo e volte a jogar e ajudar a seleção. Só para lembrar, o Neymar tem contrato com o Awilau até junho do ano que vem. Volta a jogar apenas em setembro, depois de se recuperar de uma lesão de ligamento do joelho. Ganha 70 milhões de reais por mês. Eu ia falar 70 mil, mas não. São 70 milhões de reais por mês nesse contrato que tem duração de quase mais um ano. A partir do fim do contrato é que o Neymar cogita voltar ao Brasil e Santos e Flamengo surgem como os grandes favoritos. Bora falar agora sobre o pai do Garro, que acabou causando nas redes sociais. O Garro é jogador do Corinthians, não tem desempenhado como se imaginava, e o pai dele acabou causando porque passou a seguir a conta do São Paulo no Instagram. Torcedores do Corinthians e do São Paulo dividiram a postagem da imagem, aparecendo o nome do São Paulo na conta do pai dele, e isso causou um alvoroço. Especialmente porque ao longo de toda a quinta-feira surgiram notícias de que atletas titulares do Corinthians cogitam ir à justiça para pedir a rescisão do contrato, tudo por causa de salários atrasados, um mês na carteira, dois meses de direitos de imagem. Torcedores do São Paulo já começaram a imaginar que poderia ser o Garro um desses a deixar o clube, e essa seria uma indicação a partir do pai dele. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no São Paulo, a pessoa disse que não existe absolutamente nenhuma conversa entre São Paulo e Garro, ou pai do Garro, ou nada desse jeito. O Tricolor está em busca de reforços, quer um lateral esquerdo, gostaria de um volante, e talvez um atacante de lado de campo. O Garro tem tudo para continuar no timão. E se entrar na justiça, certamente não será para jogar no Tricolor. Se você quiser seguir o pai do Garro, arroba ricardogarro__ Bora falar agora sobre uma possível troca que envolve Grêmio e Corinthians. Contei para vocês no sábado que Adriel, goleiro que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia e interessa ao Corinthians, certo? Também surgiram nos últimos dias as informações de que o Grêmio pode contratar Pedro Raul. O negócio só não avançou ainda por conta dos custos. O Corinthians gastou 5 milhões de dólares e ainda paga 700 mil por mês de salário, contrato de 5 anos. Mas, de acordo com a imprensa gaúcha, o nome do meio atacante Natan, 28 anos de idade, que tem sido pouco aproveitado pelo Renato Gaúcho, interessaria ao Corinthians. E a partir daí poderia haver uma troca, com dois jogadores do Grêmio se mudando para o Corinthians e o Pedro Raul se mudando para o Grêmio. Natan e Adriel. Confesso que o Natan não vive uma boa fase. 1,77m de altura, contrato até dezembro de 2025, números na temporada são ruins. O Adriel chegou a ser titular durante o Campeonato Baiano, mas nas outras competições quem tem jogado é o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Já o Pedro Raul também não vive uma boa fase. Eu queria saber a sua opinião. Vale a pena fazer esse tipo de troca? Se você é dirigente do Corinthians, manda o Pedro Raul por dois jogadores e você é gremista. O que pensa sobre o assunto? Só para complementar, vale a lembrança de que uma das promessas do Augusto Mello como presidente do clube é de que não emprestaria nenhum jogador de graça, muito menos tendo de pagar parte dos salários. Vamos ver se essa prática continua valendo também para o Pedro Raul. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem novo reforço absolutamente surpreendente. Ninguém nunca havia falado sobre Fabrício Peralta, volante de 21 anos de idade, do Serro Portenho da seleção paraguaia. O acordo foi fechado nas últimas horas, embora a negociação já exista há pelo menos 15 dias. Consegui apurar que a contratação do Peralta vai custar 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. Cruzeiro compra 60% dos direitos econômicos e faz o pagamento ao longo de três anos. Eduardo Broc, ex-zagueiro do Cruzeiro, que é parceiro do atleta lá no Serro Portenho, chegou a indicar. Eu cheguei a falar para vocês do Peralta, porque conversando com o Broc, o Broc falou ó, esse jogador é muito diferente. Se for para o futebol brasileiro vai fazer enorme sucesso. O Broc, inclusive, foi consultado pelo Peralta quando surgiu o interesse do Cruzeiro. O Peralta procurou o Broc para levantar informações, para perguntar o que ele achava da possibilidade de se mudar para a Raposa. O Broc passou as melhores referências, o acordo está fechado e assim que a Copa América terminar, o Peralta se apresenta no Cruzeiro. Sexto reforço assegurado na era Pedrinho BH. Estou considerando o Cássio, o Caio Jorge, o Lautaro Dias, que são contratações novas, além das aquisições em definitivo do João Marcelo, que pertencia ao Porto Time emprestado, e também do Matheus Pereira. Obviamente, estou incluindo nessa conta o Peralta. Matheus Pereira, que depois da vitória por 2x1 contra o Cuiabá, com o gol dele de cabeça, afirmou de forma pública que fica, o contrato vai ser renovado até 2026. Existia uma preocupação, porque o Matheus Pereira não assinava esse contrato, operação de 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Com todos esses reforços, o Cruzeiro do Pedrinho BH já ultrapassou a marca de 115 milhões de reais investidos. E você, Cruzeiro, está animado com o time? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Quero contar agora sobre o que falta para Maurício virar reforço de forma oficial do Palmeiras. Contei para vocês, com exclusividade, no vídeo da manhã dessa quinta-feira, que a coisa havia adiantado bastante. O Palmeiras melhorou sua proposta em relação a janeiro. Na primeira oportunidade havia oferecido 9 milhões de euros, a mais nova oferta é de 11 milhões de euros. Quero trazer uma série de acréscimos em cima dessa notícia da última quinta-feira. O Palmeiras já estipulou com o Inter que pagaria ao Colorado 7 milhões de euros dos 11 combinados. 11 milhões de euros hoje equivalem a 63 milhões de reais, 7 milhões de euros equivalem a 40 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Inter tem direito a só 50% dos direitos econômicos, mas criou-se uma composição para que o Inter faturasse mais e o negócio se tornasse interessante. No início do ano, o Internacional dizia que não tinha interesse em vender o Maurício, especialmente para clubes brasileiros. A coisa mudou. Colorado passa por dificuldades financeiras, especialmente por conta de todas as catástrofes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E o Maurício tem forçado a barra para ser negociado. O que o presidente Alessandro Barcelos fez? Criou uma série de exigências, uma série de condições. E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aceitou todas essas condições e apresentou os números ao presidente Alessandro Barcelos. O Cruzeiro vai ficar com 25% dos direitos, já avisou que não abre mão de nenhuma parte, faturaria algo na casa dos 15 milhões e 700 mil reais. Já o Desportivo Brasil, que é dono de 20%, topa vender apenas 5% e manter 15% de ouro em uma venda futura. Só para completar. O que falta para que o Maurício se torne reforço ao Viverde? Falta que o Alessandro Barcelos assine o contrato, a proposta, o aceite, para que esse negócio seja sacramentado. Está tudo nas mãos dele. O Palmeiras cedeu, aceitou as condições. O Maurício está muito afim de jogar no Palmeiras, já pediu para ser negociado. E a tendência é que isso aconteça muito em breve. Só para completar, depois da vitória por 2x0 contra o Vasco no Allianz Parque, o Abel afirmou que o Palmeiras recusou várias propostas nos últimos dias. Por Rony, Rafael Veiga, Zé Rafael, Piqueires, entre outros. E o Abel completou dizendo que a partir de agora, depois das vendas do Luan, do Hendrik, do Luiz Guilherme e companhia, os jogadores do Palmeiras só saem mediante pagamento da multa recisória. Quero falar agora sobre a chance de Fábio Carilli voltar ao Corinthians. Primeiro, vamos situar vocês em relação ao Antônio Oliveira. O Corinthians se safou da zona do rebaixamento depois do empate contra o Atlético Goianiense, mas é só o 15º colocado no Brasileirão. São seis pontos conquistados em oito rodadas. Só três pontos a mais do que o Lanterna do Campeonato Vitória. E no domingo, o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena. Em caso de derrota, é gigante a chance de Antônio Oliveira ser demitido. O trabalho do português já é contestado por alguns jogadores, é mal avaliado por vários dirigentes e a opinião pública, especialmente o torcedor, incomodado com a forma como o português não consegue fazer um time de R$19,5 milhões de folha por mês. Esse time não consegue andar, não consegue evoluir, não consegue crescer. Diante desse cenário, mais uma derrota pro São Paulo na Neoquímica Arena e a chance real de voltar pra zona do rebaixamento fariam com que o Antônio Oliveira caísse. E é nesse contexto que ao longo da quinta-feira, o Benja e também o Samir Carvalho afirmaram que Fábio Carilli interessa o timão e não é um namoro novo. Pouco antes do jogo contra o Fluminense, quando o Antônio Oliveira corria já a risco de demissão, houve dentro do Corinthians uma reunião pra debater sobre possibilidades e o nome mais defendido foi o de Fábio Carilli, que tem defensores na diretoria e também na comissão técnica fixa do timão. Mas o Corinthians, na oportunidade, fez 3x0 no Fluminense com grande atuação do Wesley. A vitória acabou por acalmar os ânimos e permitiu que o Antônio tivesse uma sobrevida. Em caso de derrota contra o São Paulo, é grande a chance dele cair e o telefone do Fábio Carilli pode tocar. Até porque, nesse momento, a relação entre Corinthians e Paulo Pitombeira é excelente. O empresário do Carilli, que andou estremecido com o presidente Augusto Mello, fez as pazes recentemente, aceitou parcelar uma dívida que o timão tem para com ele. É também o Pitombeira quem tem tentado viabilizar a ida do Eric Pulga pro Corinthians e não seria algo complexo em relação ao treinador. É óbvio que tirar o Carilli do Santos teria suas dificuldades, mas vale a lembrança de que o Peixe tem 3 derrotas consecutivas na Série B, acendendo o sinal de alerta e também algumas cornetadas contra o treinador. Queria saber a sua opinião sobre Fábio Carilli no Corinthians. É uma boa opção? Você ainda não demitiria o Antônio Oliveira? Tem outro nome que você pense? Use espaço para comentários e já deixe a sua opinião, tá bom? Queria me despedir por aqui, só pedindo para deixar like e se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau! 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 Tchau!